É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão de maratona de entrevistas aqui na semana que antecede a Campus Parry, o maior evento de tecnologia da América Latina. E nós estamos, você que está acompanhando a gente ao longo da programação, vocês já sabem que por volta desse horário, a gente entrevista embaixadores, curadores e pessoas que fazem a Campus Parry acontecer. E dessa vez nós temos um entrevistado muito bacana que está falando com a gente direto lá de Itajuipi. Boa tarde, Maciel. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Itajuipi, acertei, não é? Acertou, Itajuipi. Itajuipi é Bahia, não é? É Bahia, uma cidade próxima a Ilhéus, a Itacaré, uma cidadezinha pequena de 20 mil habitantes. 20 mil, é uma vila então, 20 mil habitantes. É, o Itajuipi conhece todo mundo, né? Você sabe, né, que para fundar uma cidade você tem que ter um banco e uma igreja. Tem algum banco aí? Uma igreja também? Tem, tem dois bancos, pelo menos dois tem. Legal. Maciel, seja bem-vindo aqui na programação da Tarde Geek. Obrigado. Eu sei que você tem uma história interessante para contar para a gente sobre a Campus Parry. Me conta, como é que foi a sua incursão na Campus Parry? Foi desde lá do início da primeira edição? É, eu participo desde a primeira edição, né? É, na época eu nem sonhava em participar da Campus Parry. Eu tinha um computador velho, que eu tinha comprado com 250 reais, todo desbagaçado, e resolvi mudar ele aqui na minha cidade, transformar ele, deixar ele turbinado, mais bonito. Então, Guilherme, isso aí, isso foi, a primeira Campus faz 10 anos, 10 anos 250 reais, é. Não dava para ter comprado um computador muito bom com 250 reais, é. E aí eu fiz esse computador e vi que várias pessoas na internet também faziam, que o nome era Case Mode, né? Aham. E aí eu mostrei para um, não tinha, era um coordenador da época da Campus Pass, eu nem conhecia, conhecia através da internet, ele, rapaz, você tem que vir mostrar isso aqui no evento, tá lindo, tá maravilhoso. Então, peraí, deixa eu entender, você comprou um computador, que você disse que era uma bagaceira, por 250 reais. E aí deu uma modificada nele. Correto. O que que você fez no seu computador? Aí eu mexi na estrutura toda, né, botei um visual bem diferente e melhorei o sistema de resfriamento também. Deixei um visual bem punk, uma caveirona toda bonita, estilizada metálica. Não tava comendo um acarajé, não? Não, tá, não. E aí teve um desafio, como eu fui chamado, eu não tinha dinheiro nem pra ir, né? Ou seja, então aí você mudou o seu computador e aí o pessoal da Campus te chamou pra você vir expor o seu computador aqui na Campus? Me chamou. Só que eu não tinha dinheiro e aí eu fui atrás do prefeito aqui da minha cidade falando pra ele que eu poderia participar de uma venda de tecnologia, que era o maior do mundo, e poderia estar mostrando o trabalho que eu fiz na minha casa. E eles falavam que eu tinha a possibilidade de se destacar, né? E aí o prefeito da época me deu só uma passagem de ida, só. Não acredito. Ele queria te despachar pra você ficar aqui e não voltar mais, rapaz. Quem é que dá uma passagem só de ida? Ele queria isso mesmo. E aí eu peguei o ônibus, quebrou as quatro vezes, cheguei aí em São Paulo com uma caixa de papelão, sem dinheiro pra voltar e com dinheiro, nem dinheiro pra comer, né? Você é corajoso, hein, rapaz? Você é um banheiro corajoso. E pra minha surpresa, quando eu tava na filha e desembalei o computador, foi aquela doideira na minha vida, né? O pessoal gostou, então? O pessoal gostou? Endoidou. Eu dei entrevista nas maiores redes de comunicação, né? Em revista, televisão e tal. E no final do evento, eu fui agraciado com dois prêmios de primeiro lugar, né? Olha só! E aí minha vida começou a mudar. Eu vi que eu tinha talento pra essa coisa de tecnologia, né? Agora, só que quando acabou o evento, eu já tinha um programa, não tinha dinheiro pra voltar pra minha cidade. Ah, esses prêmios que você ganhou em teu primeiro lugar, nenhum era prêmio e dinheiro. Era prêmio e dinheiro, só que eu tive que esperar uns dois dias pra conseguir depositar, né? Poxa, você lembra o nome do prefeito que te deu a passagem de vinda? Na época, lembro, mas a cidade é pequena, o prefeito não falava. Tá, então é. Poxa, ia dar um puxão de orelha nesse homem aí, bicho. Como é que você dá uma passagem só de ida? Só de ida. Sacanagem, é. Mas aí você dobrou a língua dele. Aí você dobrou a língua dele e voltou pra tua cidade com dois prêmios. Ah, eu voltei famosão aqui. Fiquei famoso, que ele tinha saído na televisão e tudo. E aí eu consegui fazer... Ia ter a Campus Party no ano seguinte, né? Uhum. Aí eu falei, ah, vou fazer outro projeto pra ver se realmente não foi sorte, vou ver se é talento. Uhum. Aí eu fiz outro projeto e aí ganhei novamente a Campus Party. Olha só. Depois eu fui convidado pra ir pra El Salvador, pra um encontro de chefes do Estado representando o Brasil. E aí em 2009 eu falei, ah, vou participar de um concurso mundial desse negócio pra ver se dá. Uhum. E aí em 2009 eu ganhei o campeonato mundial pela Culemacha, né? Ah, rapaz, isso é bom, hein? Meus parabéns, meus parabéns pela tua... Eu fui melhorando, porque imagina, naquela época eu trabalhava fazendo bicos e ganhava duzentos reais por mês. Uhum. Não dava nem pra... Só dava pra atender, né? Uhum. E aí eu fui participando novamente da Campus Party, fui ganhando. Pra você ter ideia, são seis vezes que eu ganho a Campus Party já. E você, então, você concorre na Campus, nesses concursos justamente de modificação de computadores? Isso, na área de case mode, que é na área dos gabinetes modificados e turbinados, né? Uhum. Eu já participei de... já fui campeão mundial duas vezes. Já fui pra vários países, México, Colômbia, Salvador. Tem três anos seguidos que eu vou pra Cuputex, que é a maior feira da Ásia, né? Uhum. Convidado pelas grandes empresas hoje, que eu sou patrocinado. Cara, olha, meus parabéns, assim, de verdade, pela sua determinação, pela sua coragem, né? De realmente se enfiar numa viagem aí, praticamente pra um outro país, né? Você sair de uma cidade, né, como Itajuipi, de vinte mil pessoas, e de repente você vem pra Campus Party, tipo, na maior cidade, na maior megalope da América Latina, com a cara e com a coragem, com o computador, dentro de uma caixa de papelão, embaixo do braço, com uma passagem só de vinda. Rapaz, é um pouco daquela coisa, assim, sem dúvida nenhuma, isso é talento, mas o talento ele tem que tá aliado com uma dosezinha de aventura também, porque você não ia ter... Você todo com esse talento, imagina, já várias vezes premiados, se você não tivesse se arriscado, como é que você ia saber se realmente isso era o seu negócio ou não, não é? Eu costumo dizer, realmente, a Campus Party é algo mágico, né, que acontece na vida da gente, porque é uma oportunidade do usuário comum, usuário normal, que tá aqui atrás do computador, tá mostrando o seu talento, tá mostrando a sua arte, tendo contato com grandes empresários ou representantes dela, né? Então é uma oportunidade única, além de você tá trocando informação, conhecendo novas pessoas, criando uma rede gigante, aprendendo mais também e passando conhecimento. É um evento fenomenal, muito importante, eu acho que, acredito, pra juventude, assim como eu, vários outros jovens, né, se destacaram e mudaram sua vida completamente por conta desse evento de tecnologia, né? Bacana. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui pros ouvintes, o que que você tirou, qual é a lição que você tirou dessa sua empreitada, dessa sua aventura aí de 10, 11 anos atrás, enfim, como é que você vê a sua trajetória e o que que você fala pra esses jovens de hoje que às vezes estão na mesma situação que você? Bom, eu falo pra ele que, mesmo naquela época, toda dificuldade que eu tinha, não tinha dinheiro, mas tinha uma vontade, tinha um sonho e correndo atrás, né, a Campus Party é uma arma para o bem, na qual faz com que você tenha êxito, né? Imagina uma pessoa de uma cidade de 20 mil habitantes, em 2016 eu saio na Forbes, tem três anos seguidos que eu vou pra Taipé, Taiwan, então você tá na China ali, mostrando um trabalho que você faz numa cidadezinha, velho. Então, mostra que o brasileiro, mesmo com a falta de logística, mas com sua criatividade, consegue se destacar no cenário internacional. E o jovem, ele pensa assim, principalmente o de baixa renda, ah, esse negócio de tecnologia é massa, é legal, mas a gente não tem acesso, porque não é pra mim. É assim como foi pra mim também, né? Imagine, eu conseguir, as pessoas também podem conseguir. Eu sou uma prova viva, assim como eu e outros amigos meus que também, eu vi a trajetória linda acontecendo na Campus Party, é uma forma única, assim, de curtir, tá? E você tá realizando, ou procurando, ou buscando os seus sonhos, né? Sem dúvida. Esse ano você vem pra cá. Esse ano eu tô aqui, me acabando pra fazer um projeto bem legal, pra mostrar exclusivamente num evento, né? Bacana. A área de case molde, né? A área de computadores. Esse ano tá bem legal, porque vai ter bastante concorrente e bastante pessoas que, assim como eu, né? Aderiram a esse esporte de personalização e de criação de computadores. Perfeito. Marcel, fica aqui a minha profunda admiração, né? Porque somos brasileiros e não desistimos nunca. Você é a prova viva disso. De verdade mesmo. Meus parabéns. Obrigado. Desejo pra você, em nome da Rádio Geek, aqui muito sucesso. Que você continue, assim, esse baiano arretado e propagando aí pelo resto do mundo um pouco da cultura do Brasil. De verdade, você tem a minha admiração. Obrigado pela sua entrevista e eu espero que você possa achar um tempo aí na sua estada aqui em São Paulo pra passar lá no stand da Rádio Geek, que a gente vai estar com o stand, um estúdio móvel, fazendo a programação da rádio ao vivo, direto da campus. E passa lá pra conversar com a gente, pra gente bater um papo e mostrar pros nossos ouvintes qual é o projeto que você tá trabalhando. Fica aqui o nosso convite e um grande abraço. Obrigado, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui expressando e lembrando a todos que estarem também ministrando uma palestra sobre case moe, quem tiver interessado, viu? Perfeito. Boa tarde a todos. Grande abraço. Esse foi o Marcel Barreto, direto lá de Itajuip, na Bahia. Você está aqui na programação do Tarde Geek. Continuamos com a melhor música e a melhor locução de Gabriel Pazotto. Hum. Hum, reações bovinas. Hum. Vamos pra música? Vamos. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Apaixonados... E aí, o que você está na Rádio Geek.